Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 neues Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho urno Você está cansado? Você está cansado? A mãe está cansada. Você está cansado? Vamos, vamos para a minha casa. Se me pedir um chino, eu vou pegar 2,3 gramas. Ou não é grande? Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos lá. Vamos! Ah, chine! Heeeeee! Minha tóra! Você tem que ser bem? Você pode mais me pôr? Você vai vir para me para entrar! Não! Você tem que ter problemas! A doença! Você pode mais me fazer bem? Você pode mais me fazer bem? Você pode mais me fazer bem? Olha eu para você! Tem um problema? É um problema? Aí você vai? Você faz uma coisa para você? Você vai ter um problema? Você vai ter uma coisa para você, quando você está me derrubando? Sim. Você vai ter uma coisa para você Porque você vai ter uma coisa para você. Vou pegar você Ok, vamos O que é isso que você faz aqui? Não vamos. É isso aí. Estou aqui? Você está aqui? É. Está aqui, o que você tem a atenção? É, o que você tem a atenção? É, o que você tem o tempo? É. Sim, mas eu tô agora e com o tempo. Não quero pena pagar. Você é o meu tempo só. Tu não pode pagar? Não adoro, não quer me pagar. Não parece para ir para ser o tempo desse jeito. São tudo? Vou pegar os manutenta e vamos, vamos, vamos. Sim. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. E aí, todos os que estão lá, vão me levar. Mão se lavar como assim? Não é fácil, você pode tomar quando eu me assisei. Quando eu venho de setembro, eu venho de setembro. E o senhor, eu venho de setembro para vir. Não é fácil, eu venho de setembro como assim. E onde é? T . . . Vámonos! Tenha uma palavra para pizza. Vamos lá. Eu vamos lá. Eu já vou vim lá. E que é que eu vou vim? É que vim vim? E que é que vai me dar para? Caralho? Deixcer ou tudo para mim? É que vai me dar para mim? Vou fazer para mim. Mas eu vou me dar para mim. Mas eu vou vim vim. Fatigue-me, vou me dar uma lasça, me pioche, A comida para a saída. Para que eu não vá. Vou passar a água na mesa. Não há nada de comer. Para que eu não tenha um café com a paixinha. Fique-se aí. Fique-se aí. Fique-se aí. Você tem isso, você? Você tem o seu celular, o meu corpo. O que é que você está fazendo? Você vai fazer isso? Fácil. Fala! Fala! Fácil! 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 Fácil!